Matias, Rodrigues, ô Matias, você já arrumou um fã-clube aí, meu? Ah, é verdade. Hein? É verdade, é verdade. Vocês gostam do Matias? Sim! E você canta o quê? Eu vou cantar Total Praise. Música Maestria! Levantarei Meus olhos aos céus Pois, meu socorro Sim, vem do Senhor Eis que não dane o meu Salvador Tu és a fonte de paz Tu és a força em mim Meu coração Entrega-o a Ti Senhor Tu és a fonte de paz Tu és a força em mim Meu coração Meu coração Entrega-o a Ti Senhor Amém 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 Tu és a fonte de paz Tu és a força em mim Meu coração entrego a Ti Senhor, amém Amém Oh, amém 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 É brincadeira Pode falar Marcos, é você Meu Deus, rapaz, eu estava ali conversando com o seu Raul no bastidor e eu falei, seu Raul eu tenho curiosidade Como é para o senhor ser o maior descobridor de talentos do Brasil e sequer do mundo também Para o senhor e para o seu coração E o que mais me impressionou não foi por ele ser esse grande descobridor de talentos, foi pela humildade e simplicidade Sabe o que ele me falou? Eu só sou abençoado, porque Deus me escolheu para fazer isso Então seu Raul, abençoados somos nós que estamos hoje diante de mais uma grande voz Obrigado Obrigado Mara Matias, você já cantou outro gênero? Sem ser gospel? Aham Não, não, só canto músicas de gospel mesmo Deus, ele quando dá um talento, ele não tira Se você falar, eu vou cantar outro tipo de música O talento que ele te deu Só que você nasceu para adorar Para ser um levita Porque você transita da oitava para... do grave para lá para cima, para o baixo e a sua voz também Além de ter tudo isso que você tem, você tem uma voz bonita Então, o que que eu te falo, Matias? Fica sempre com foco no alto, tá? Porque você nasceu para adorar até a eternidade Parabéns Amém, obrigado Maestro Caio Mesquita Matias Eu acredito que você não esteja mais num momento de provar algo tecnicamente para ninguém Porque você já está aqui na sua oitava semana, né? Todas praticamente com nota máxima E com uma exuberância técnica muito grande Demonstrando que tem um domínio daquilo que faz Eu acredito que essa fase de provar, inclusive dentro da competição, já passou E agora você vai fazer uma manutenção disso tudo Mas eu acredito que vai chegando um momento em que você vai precisar se desafiar E esse é o momento mais delicado da competição Buscar novos caminhos, encontrar novas vertentes Para que você esteja sempre em movimento e cumprindo aquele seu propósito Que não necessariamente vai precisar sempre ser de tamanha exuberância técnica Há uma frase do Leonardo da Vinci que eu gosto muito E que sempre me vem à mente nesses momentos O mais alto grau da complexidade é a simplicidade Então eu acredito que talvez em algum momento Se você se sentir à vontade para isso Mas pegar um grande hit Aquele que todo mundo canta, aquele que todo mundo conhece Aquele que toca todo mundo E executar com o teu talento Dentro da simplicidade Claro, aí do seu jeito, com as suas técnicas Eu acho que esse vai ser o grande ponto de inflexão na tua vida Essa é a minha visão para o teu futuro Boa sorte, sucesso Matias Rodrigues Parabéns Obrigado É um programa que emociona É um programa que só nos dá satisfação e prazer E cada música que se canta aqui no Shadow Brasil Gospel É uma verdadeira oração Às vezes pode até curar Sabiam? Todas as letras Falando de Jesus Cristo De Deus Todo-Poderoso São verdadeiras orações Por isso nós temos que respeitar A música gospel A música cristã Aplausos Aplausos